Ela é? Ela é? Ela não bate? O da raça dela não bateu não, ela ficou bem? Pega! Vai, vai, bate, Sofia, bate nele, Sofia, bate nele! É quase igual uma rinha de galo, vai, ela bebeu cervejinha, vai! Ó, o veterinário dela diz que cerveja pode, não faz mal não. Vocês são de Curitiba? São Paulo. Ah, tá bom, né? Tá bom.